Pai Celestial Abençoado, eu te dou graças por mais um dia de vida. Eu tenho gratidão pelo ar que eu respiro e pela paz que o Senhor me concede, por estar sempre ao meu lado, por me guiar e por ser o meu escudo protetor. Eu imploro a sua salvação. Então, permita-me nesta noite, que enquanto eu durma, eu converse com o Teu Filho Unigênito Jesus Cristo. Por favor, Deus, me permita dialogar com Jesus enquanto eu durmo. Pai Eterno Abençoado, eu te agradeço pela força dada diariamente. Eu tenho gratidão por me permitir realizar as minhas tarefas, por iluminar o meu caminho todos os dias. Eu imploro que envie o Seu Filho Jesus para cuidar do meu sono. Jesus, eu me coloco a Tua interdisposição. Jesus, eu te amo tanto e eu sei que o Senhor me escuta. Meu amado Jesus Cristo, venha até mim enquanto eu durmo. Jesus, eu sei que o Senhor me escuta. Eu agradeço por me ouvir esta noite. Eu agradeço a Tua presença. Eu sei que o Senhor pode se revelar em meus sonhos. Eu te amo, Jesus. E eu peço a Tua bênção poderosa. Jesus, meu amigo, eu peço e permito que a partir de hoje o Senhor more dentro do meu coração. Obrigado por ser o meu fiel companheiro e por me conceder a Tua proteção diária. Jesus Cristo, Deus vivo, Deus santo, Deus poderoso e Deus imortal. Eu quero nesta noite colocar a minha vida em Tuas mãos. Que a paz reine nesta casa pelo Teu santo nome, Jesus. Que as Tuas mãos criem um escudo de proteção contra tudo aquilo que queira tirar a paz deste local. Senhor Jesus, eu também peço que me perdoe por todas as vezes que eu perdi a fé e que eu desacreditei na Tua presença. Tende piedade de mim, Jesus. Jesus, abençoa a minha vida. Abençoa a minha casa. Abençoa o meu trabalho. Abençoe a minha vida financeira. Abençoe a minha saúde, Jesus. Abençoe todos os meus amigos e o meu relacionamento. Que tudo esteja debaixo de Tua poderosa proteção. Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Senhor da glória, graças eu Te dou pela minha casa, por minha família. Obrigado por nos proteger para que estejamos unidos em paz e com bem-estar. Eu peço a Tua bênção, a Tua orientação e a Tua proteção. Jesus, Pai do amor, eu confio em Ti. A minha alma tem sede de Vós. Se faça presente hoje e em todas as noites de sono. alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, purificai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confirmai-me. Bom Jesus, escute as minhas súplicas. Não deixe que eu me afaste de Ti. Querido Jesus, eu coloco a minha fé em Ti. Eu estou confiante em Teu amor e sabendo que em Seu maravilhoso nome nada me faltará. Eu te peço, Senhor, que enquanto eu durma, a minha mente esteja livre de todos os maus pensamentos, que eu tenha sonhos agradáveis. Eu te peço, Jesus, que apareça em meu sonho para que eu possa experimentar a Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por sempre estar na minha casa e cuidar de quem eu amo. Todos nós repousamos em Teu amor. Toma conta da minha alma, do meu coração e de todas as decisões da minha vida. Que a Tua bênção revigore o meu corpo e me permita ver a luz de um novo dia. Fale comigo, Senhor, enquanto eu durmo. Mostra-me a Tua voz. Concede-me a graça de ouvir a Tua resposta. Ilumina o meu sono e me faça ser feliz na Tua presença. Eu te amo, Jesus, e eu sei que o Senhor também me ama. Tudo está em Tuas mãos a partir de hoje. Que assim seja, Jesus. Amém. Pai Celestial abençoado, eu te dou graças por mais um dia de vida. Eu tenho gratidão pelo ar que eu respiro e pela paz que o Senhor me concede. Por estar sempre ao meu lado, por me guiar e por ser o meu escudo protetor. Eu imploro a Sua salvação. Permita-me, nesta noite, que enquanto eu durma, eu converse com o Teu Filho unigênito, Jesus Cristo. Por favor, Deus, me permita dialogar com Jesus enquanto eu durmo. Pai eterno abençoado, eu te agradeço pela força dada diariamente. Eu tenho gratidão por me permitir realizar as minhas tarefas, por iluminar o meu caminho todos os dias. Eu imploro que envia o Seu Filho Jesus para cuidar do meu sono. Jesus, eu me coloco à Tua inteira disposição. Jesus, eu Te amo tanto e eu sei que o Senhor me escuta. Meu amado Jesus Cristo, venha até mim enquanto eu durmo. Jesus, eu sei que o Senhor me escuta. Eu agradeço por me ouvir esta noite. Eu agradeço a Tua presença. Eu sei que o Senhor pode se revelar em meus sonhos. Eu Te amo, Jesus, e eu peço a Tua bênção poderosa. Jesus, meu amigo, eu peço e permito que a partir de hoje o Senhor more dentro do meu coração. obrigado por ser o meu fiel companheiro e por me conceder a Tua proteção diária. Jesus Cristo, Deus vivo, Deus santo, Deus poderoso e Deus imortal, eu quero nesta noite colocar a minha vida em Tuas mãos. Passa na frente, Jesus, para que todos os meus passos sejam guiados por Ti. Toma conta do meu destino, Jesus, que todas as pessoas que morem comigo sejam também guiadas pelo Teu amor. Que a paz reine nesta casa pelo Teu santo nome, Jesus. Jesus, que as Tuas mãos criem um escudo de proteção contra tudo aquilo que queira tirar a paz deste local. Senhor Jesus, eu também peço que me perdoe por todas as vezes que eu perdi a fé e que eu desacreditei na Tua presença. Tende piedade de mim, Jesus. Jesus, abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, abençoa o meu trabalho, abençoe a minha vida financeira, abençoe a minha saúde, Jesus. Abençoe todos os meus amigos e o meu relacionamento, que tudo esteja debaixo de Tua poderosa proteção. Jesus Cristo, Pai de misericórdia é o Senhor da glória. Graças eu te dou pela minha casa, por minha família. Obrigado por nos proteger para que estejamos unidos em paz e com bem-estar. Eu peço a Tua bênção, a Tua orientação e a Tua proteção. Jesus, Pai do amor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. A minha alma tem sede de vós. Se faça presente hoje e em todas as noites de sono. alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, purificai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confirmai-me. Bom Jesus, escute as minhas súplicas. Não deixe que eu me afaste de Ti. Querido Jesus, eu coloco a minha fé em Ti. Eu estou confiante em Teu amor e sabendo que em Seu maravilhoso nome nada me faltará. Eu te peço, Senhor, que enquanto eu durma, a minha mente esteja livre de todos os maus pensamentos, que eu tenha sonhos agradáveis. Eu te peço, Jesus, que apareça em meu sonho para que eu possa experimentar a Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por sempre estar na minha casa e cuidar de quem eu amo. Todos nós repousamos em Teu amor. Toma conta da minha alma, do meu coração e de todas as decisões da minha vida. Que a Tua bênção revigore o meu corpo e me permita ver a luz de um novo dia. Fale comigo, Senhor, enquanto eu durmo. Mostra-me a Tua voz. Concede-me a graça de ouvir a Tua resposta. Ilumina o meu sono e me faça ser feliz na Tua presença. Eu te amo, Jesus, e eu sei que o Senhor também me ama. Tudo está em Tuas mãos a partir de hoje. Que assim seja, Jesus. Amém. Pai Celestial abençoado, eu te dou graças por mais um dia de vida. Eu tenho gratidão pelo ar que eu respiro e pela paz que o Senhor me concede. por estar sempre ao meu lado, por me guiar e por ser o meu escudo protetor. Eu imploro a Sua salvação. Permita-me, nesta noite, que enquanto eu durma, eu converse com o Teu Filho Unigênito, Jesus Cristo. Por favor, Deus, me permita dialogar com Jesus enquanto eu durmo. Pai eterno abençoado, eu te agradeço pela força dada diariamente. Eu tenho gratidão por me permitir realizar as minhas tarefas, por iluminar o meu caminho todos os dias. Eu imploro que envia o Seu Filho Jesus para cuidar do meu sono. Jesus, eu me coloco à Tua inteira disposição. Jesus, eu Te amo tanto e eu sei que o Senhor me escuta. Meu amado Jesus Cristo, venha até mim enquanto eu durmo. Jesus, eu sei que o Senhor me escuta. Eu agradeço por me ouvir esta noite. Eu agradeço a Tua presença. Eu sei que o Senhor pode se revelar em meus sonhos. Eu te amo, Jesus e eu peço a Tua bênção poderosa. Jesus, meu amigo, eu peço e permito que a partir de hoje o Senhor more dentro do meu coração. Obrigado por ser o meu fiel companheiro e por me conceder a Tua proteção diária. Jesus Cristo, Deus vivo, Deus santo, Deus poderoso e Deus imortal. Eu quero nesta noite colocar a minha vida em Tuas mãos. Passa na frente, Jesus, para que todos os meus passos sejam guiados por Ti. Toma conta do meu destino, Jesus. Que todas as pessoas que morem comigo sejam também guiadas pelo Teu amor. Que a paz reine nesta casa pelo Teu santo nome, Jesus. Que as Tuas mãos criem um escudo de proteção contra tudo aquilo que queira tirar a paz deste local. Senhor Jesus, eu também peço que me perdoe por todas as vezes que eu perdi a fé e que eu desacreditei na Tua presença. Tende piedade de mim, Jesus. Jesus, abençoa a minha vida. Abençoa a minha casa. Abençoa o meu trabalho. Abençoe a minha vida financeira. Abençoe a minha saúde, Jesus. Abençoe todos os meus amigos e o meu relacionamento. Que tudo esteja debaixo de Tua poderosa proteção. Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Senhor da glória, graças eu Te dou pela minha casa, por minha família. Obrigado por nos proteger para que estejamos unidos em paz e com bem-estar. Eu peço a Tua bênção, a Tua orientação e a Tua proteção. Jesus, Pai do amor, eu confio em Ti. A minha alma tem sede de Vós. Se faça presente hoje e em todas as noites de sono. alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, purificai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confirmai-me. Bom Jesus, escute as minhas súplicas. Não deixe que eu me afaste de Ti. Querido Jesus, eu coloco a minha fé em Ti. Eu estou confiante em Teu amor e sabendo que em Seu maravilhoso nome nada me faltará. Eu te peço, Senhor, que enquanto eu durma, a minha mente esteja livre de todos os maus pensamentos, que eu tenha sonhos agradáveis. Eu te peço, Jesus, que apareça em meu sonho para que eu possa experimentar a Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por sempre estar na minha casa e cuidar de quem eu amo. Todos nós repousamos em Teu amor. Toma conta da minha alma, do meu coração e de todas as decisões da minha vida. Que a Tua bênção revigore o meu corpo e me permita ver a luz de um novo dia. Fale comigo, Senhor, enquanto eu durmo. Mostra-me a Tua voz. Concede-me a graça de ouvir a Tua resposta. ilumina o meu sono e me faça ser feliz na Tua presença. Eu te amo, Jesus, e eu sei que o Senhor também me ama. Tudo está em Tuas mãos a partir de hoje. que assim seja, Jesus. Amém. Pai Celestial abençoado, eu te dou graças por mais um dia de vida. Eu tenho gratidão pelo ar que eu respiro e pela paz que o Senhor me concede por estar sempre ao meu lado, por me guiar e por ser o meu escudo protetor. Eu imploro a Sua salvação. Permita-me nesta noite que enquanto eu durma eu converse com o Teu Filho unigênito, Jesus Cristo. Por favor, Deus, me permita dialogar com Jesus enquanto eu durmo. Pai eterno abençoado, eu te agradeço pela força dada diariamente. Eu tenho gratidão por me permitir realizar as minhas tarefas, por iluminar o meu caminho todos os dias. Eu imploro que envia o Seu Filho Jesus para cuidar do meu sono. Jesus, eu me coloco a Tua inteira disposição. Jesus, eu te amo tanto e eu sei que o Senhor me escuta. Meu amado Jesus Cristo, vem até mim enquanto eu durmo. Jesus, eu sei que o Senhor me escuta. Eu agradeço por me ouvir esta noite. Eu agradeço a Tua presença. Eu sei que o Senhor pode se revelar em meus sonhos. Eu te amo, Jesus e eu peço a Tua bênção poderosa. Jesus, meu amigo, eu peço e permito que a partir de hoje o Senhor more dentro do meu coração. Obrigado por ser o meu fiel companheiro e por me conceder a Tua proteção diária. Jesus Cristo, Deus vivo, Deus santo, Deus poderoso e Deus imortal. Eu quero nesta noite colocar a minha vida em Tuas mãos. Passa na frente, Jesus, para que todos os meus passos sejam guiados por Ti. Toma conta do meu destino, Jesus. Que todas as pessoas que morem comigo sejam também guiadas pelo Teu amor. Que a paz reine nesta casa pelo Teu santo nome, Jesus. Que as Tuas mãos criem um escudo de proteção contra tudo aquilo que queira tirar a paz deste local. Senhor Jesus, eu também peço que me perdoe por todas as vezes que eu perdi a fé e que eu desacreditei na Tua presença. Tende piedade de mim, Jesus. Jesus abençoa a minha vida. Abençoa a minha casa. Abençoa o meu trabalho. Abençoe a minha vida financeira. Abençoe a minha saúde, Jesus. Abençoe todos os meus amigos e o meu relacionamento. Que tudo esteja debaixo de Tua poderosa proteção. Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Senhor da glória, graças eu te dou pela minha casa, por minha família. Obrigado por nos proteger para que estejamos unidos em paz e com bem-estar. Eu peço a Tua bênção, a Tua orientação e a Tua proteção. Jesus, Pai do amor, eu confio em Ti. A minha alma tem sede de Vós. Se faça presente hoje e em todas as noites de sono. alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, purificai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confirmai-me. Bom Jesus, escute as minhas súplicas. Não deixe que eu me afaste de Ti. Querido Jesus, eu coloco a minha fé em Ti. Eu estou confiante em Teu amor e sabendo que em Seu maravilhoso nome nada me faltará. Eu te peço, Senhor, que enquanto eu durma, a minha mente esteja livre de todos os maus pensamentos que eu tenha sonhos agradáveis. Eu te peço, Jesus, que apareça em meu sonho para que eu possa experimentar a Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por sempre estar na minha casa e cuidar de quem eu amo. Todos nós repousamos em Teu amor. Toma conta da minha alma, do meu coração e de todas as decisões da minha vida. Que a Tua bênção revigore o meu corpo e me permita ver a luz de um novo dia. Fale comigo, Senhor, enquanto eu durmo. Mostra-me a Tua voz. Concede-me a graça de ouvir a Tua resposta. ilumina o meu sono e me faça ser feliz na Tua presença. Eu te amo, Jesus, e eu sei que o Senhor também me ama. Tudo está em Tuas mãos a partir de hoje. que assim seja, Jesus. Amém. Pai Celestial abençoado, eu te dou graças por mais um dia de vida. Eu tenho gratidão pelo ar que eu respiro e pela paz que o Senhor me concede. Por estar sempre ao meu lado, por me guiar e por ser o meu escudo protetor. Eu imploro a Sua salvação. Permita-me, nesta noite, que enquanto eu durma, eu converse com o Teu Filho unigênito, Jesus Cristo. Por favor, Deus, me permita dialogar com Jesus enquanto eu durmo. Pai eterno abençoado, eu te agradeço pela força dada diariamente. Eu tenho gratidão por me permitir realizar as minhas tarefas, por iluminar o meu caminho todos os dias. Eu imploro que envia o Seu Filho Jesus para cuidar do meu sono. Jesus, eu me coloco a Tua inteira disposição. Jesus, eu te amo tanto e eu sei que o Senhor me escuta. Meu amado Jesus Cristo, vem até mim enquanto eu durmo. Jesus, eu sei que o Senhor me escuta. Eu agradeço por me ouvir esta noite. Eu agradeço a Tua presença. Eu sei que o Senhor pode se revelar em meus sonhos. Eu te amo, Jesus, e eu peço a Tua bênção poderosa. Jesus, meu amigo, eu peço e permito que a partir de hoje o Senhor more dentro do meu coração. obrigado por ser o meu fiel companheiro e por me conceder a Tua proteção diária. Jesus Cristo, Deus vivo, Deus santo, Deus poderoso e Deus imortal, eu quero nesta noite colocar a minha vida em Tuas mãos. Passa na frente, Jesus, para que todos os meus passos sejam guiados por Ti. Toma conta do meu destino, Jesus. Que todas as pessoas que morem comigo sejam também guiadas pelo Teu amor. Que a paz reine nesta casa pelo Teu santo nome, Jesus. Que as Tuas mãos criem um escudo de proteção contra tudo aquilo que queira tirar a paz deste local. Senhor Jesus, eu também peço que me perdoe por todas as vezes que eu perdi a fé e que eu desacreditei na Tua presença. Tende piedade de mim, Jesus. Jesus, abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, abençoa o meu trabalho, abençoe a minha vida financeira, abençoe a minha saúde, Jesus. Abençoe todos os meus amigos e o meu relacionamento. Que tudo esteja debaixo de Tua poderosa proteção. Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Senhor da glória, graças eu te dou pela minha casa, por minha família. Obrigado por nos proteger para que estejamos unidos em paz e com bem-estar. Eu peço a Tua bênção, a Tua orientação e a Tua proteção. Jesus, Pai do amor, eu confio em Ti. A minha alma tem sede de Vós. Se faça presente hoje e em todas as noites de sono. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, purificai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confirmai-me. Bom Jesus, escute as minhas súplicas. Não deixe que eu me afaste de Ti. Querido Jesus, eu coloco a minha fé em Ti. Eu estou confiante em Teu amor e sabendo que em Seu maravilhoso nome nada me faltará. Eu te peço, Senhor, que enquanto eu durma, a minha mente esteja livre de todos os maus pensamentos, que eu tenha sonhos agradáveis. Eu te peço, Jesus, que apareça em meu sonho para que eu possa experimentar a Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por sempre estar na minha casa e cuidar de quem eu amo. Todos nós repousamos em Teu amor. Toma conta da minha alma, do meu coração e de todas as decisões da minha vida. Que a Tua bênção revigore o meu corpo e me permita ver a luz de um novo dia. Fale comigo, Senhor, enquanto eu durmo. Mostra-me a Tua voz. Concede-me a graça de ouvir a Tua resposta. Ilumina o meu sono e me faça ser feliz na Tua presença. Eu te amo, Jesus, e eu sei que o Senhor também me ama. Tudo está em Tuas mãos a partir de hoje. Que assim seja, Jesus. Amém. Pai Celestial abençoado, eu te dou graças por mais um dia de vida. Eu tenho gratidão pelo ar que eu respiro e pela paz que o Senhor me concede. Por estar sempre ao meu lado, por me guiar e por ser o meu escudo protetor. Eu imploro a Sua salvação. Permita-me, nesta noite, que enquanto eu durma, eu converse com o Teu Filho unigênito, Jesus Cristo. Por favor, Deus, me permita dialogar com Jesus enquanto eu durmo. Pai eterno abençoado, eu te agradeço pela força dada diariamente. Eu tenho gratidão por me permitir realizar as minhas tarefas, por iluminar o meu caminho todos os dias. Eu imploro que envie o Seu Filho Jesus para cuidar do meu sono. Jesus, eu me coloco à Tua inteira disposição. Jesus, eu te amo tanto e eu sei que o Senhor me escuta. Meu amado Jesus Cristo, venha até mim enquanto eu durmo. Jesus, eu sei que o Senhor me escuta. Eu agradeço por me ouvir esta noite. Eu agradeço a Tua presença. Eu sei que o Senhor pode se revelar em meus sonhos. Eu te amo Jesus e eu peço a Tua bênção poderosa. Jesus, meu amigo, eu peço e permito que a partir de hoje o Senhor more dentro do meu coração. Obrigado por ser o meu fiel companheiro e por me conceder a Tua proteção diária. Jesus Cristo, Deus vivo, Deus santo, Deus poderoso e Deus imortal, eu quero nesta noite colocar a minha vida em Tuas mãos. Passa na frente, Jesus, para que todos os meus passos sejam guiados por Ti. Toma conta do meu destino, Jesus. Que todas as pessoas que morem comigo sejam também guiadas pelo Teu amor. Que a paz reine nesta casa pelo Teu santo nome, Jesus. Que as Tuas mãos criem um escudo de proteção contra tudo aquilo que queira tirar a paz deste local. Senhor Jesus, eu também peço que me perdoe por todas as vezes que eu perdi a fé e que eu desacreditei na Tua presença. Tenha dignidade de mim, Jesus. Jesus, abençoa a minha vida. Abençoa a minha casa. Abençoa o meu trabalho. Abençoe a minha vida financeira. Abençoe a minha saúde, Jesus. Abençoe todos os meus amigos e o meu relacionamento. Que tudo esteja debaixo de Tua poderosa proteção. Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Senhor da glória, graças eu te dou pela minha casa, por minha família. Obrigado por nos proteger para que estejamos unidos em paz e com bem-estar. Eu peço a Tua bênção, a Tua orientação e a Tua proteção. Jesus, Pai do amor, eu confio em Ti. A minha alma tem sede de vós. Se faça presente hoje e em todas as noites de sono. Bom Jesus, escute as minhas súplicas. não deixe que eu me afaste de Ti. Querido Jesus, eu coloco a minha fé em Ti. Eu estou confiante em Teu amor e sabendo que em Seu maravilhoso nome nada me faltará. Eu te peço, Senhor, que enquanto eu durma, a minha mente esteja livre de todos os maus pensamentos, que eu tenha sonhos agradáveis. Eu te peço, Jesus, que apareça em meu sonho para que eu possa experimentar a Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por sempre estar na minha casa e cuidar de quem eu amo. Todos nós repousamos em Teu amor. Toma conta da minha alma, do meu coração e de todas as decisões da minha vida. Que a Tua bênção revigore o meu corpo e me permita ver a luz de um novo dia. Fale comigo, Senhor, enquanto eu durmo. Mostra-me a Tua voz. Concede-me a graça de ouvir a Tua resposta. Ilumina o meu sono e me faça ser feliz na Tua presença. Eu te amo, Jesus, e eu sei que o Senhor também me ama. Tudo está em Tuas mãos a partir de hoje. Que assim seja, Jesus. Amém. Pai Celestial abençoado, eu te dou graças por mais um dia de vida. Eu tenho gratidão pelo ar que eu respiro e pela paz que o Senhor me concede. Por estar sempre ao meu lado, por me guiar e por ser o meu escudo protetor. eu imploro a Sua salvação. Permita-me nesta noite que enquanto eu durma eu converse com o Teu Filho unigênito, Jesus Cristo. Por favor, Deus, me permita dialogar com Jesus enquanto eu durmo. Pai eterno abençoado, eu te agradeço pela força dada diariamente. Eu tenho gratidão por me permitir realizar as minhas tarefas, por iluminar o meu caminho todos os dias. Eu imploro que envia o Seu Filho Jesus para cuidar do meu sono. Jesus, eu me coloco à Tua inteira disposição. Jesus, eu Te amo tanto e eu sei que o Senhor me escuta. Meu amado Jesus Cristo, venha até mim enquanto eu durmo. Jesus, eu sei que o Senhor me escuta. Eu agradeço por me ouvir esta noite. Eu agradeço a Tua presença. Eu sei que o Senhor pode se revelar em meus sonhos. e o Senhor pode se revelar em meus sonhos. Eu te amo, Jesus, e eu peço a Tua bênção poderosa. Jesus, meu amigo, eu peço e permito que a partir de hoje o Senhor more dentro do meu coração. Obrigado por ser o meu fiel companheiro e por me conceder a Tua proteção diária. Jesus Cristo, Deus vivo, Deus santo, Deus poderoso e Deus imortal, eu quero nesta noite colocar a minha vida em Tuas mãos. Passa na frente, Jesus, para que todos os meus passos sejam guiados por Ti. Toma conta do meu destino, Jesus. Que todas as pessoas que morem comigo sejam também guiadas pelo Teu amor. Que a paz reine nesta casa pelo Teu santo nome, Jesus. Que as Tuas mãos criem um escudo de proteção contra tudo aquilo que queira tirar a paz deste local. Senhor Jesus, eu também peço que me perdoe por todas as vezes que eu perdi a fé e que eu desacreditei na Tua presença. Tende piedade de mim, Jesus. Jesus, abençoa a minha vida. Abençoa a minha casa. Abençoa o meu trabalho. Abençoe a minha vida financeira. Abençoe a minha saúde, Jesus. Abençoe todos os meus amigos e o meu relacionamento. Que tudo esteja debaixo de Tua poderosa proteção. Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Senhor da glória, graças eu Te dou pela minha casa, por minha família. Obrigado por nos proteger para que estejamos unidos em paz e com bem-estar. Eu peço a Tua bênção, a Tua orientação e a Tua proteção. Jesus, Pai do amor, eu confio em Ti. A minha alma tem sede de vós. Se faça presente hoje e em todas as noites de sono. alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, purificai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confirmai-me. Bom Jesus, escute as minhas súplicas, não deixe que eu me afaste de Ti. Querido Jesus, eu coloco minha fé em Ti. Eu estou confiante em Teu amor e sabendo que em Seu maravilhoso nome nada me faltará. Eu te peço, Senhor, que enquanto eu durma, a minha mente esteja livre de todos os maus pensamentos, que eu tenha sonhos agradáveis. Eu te peço, Jesus, que apareça em meu sonho para que eu possa experimentar a Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por sempre estar na minha casa e cuidar de quem eu amo. Todos nós repousamos em Teu amor. Toma conta da minha alma, do meu coração e de todas as decisões da minha vida. Que a Tua bênção revigore o meu corpo e me permita ver a luz de um novo dia. Fale comigo, Senhor, enquanto eu durmo. Mostra-me a Tua voz. Concede-me a graça de ouvir a Tua resposta. Ilumina o meu sono e me faça ser feliz na Tua presença. Eu te amo, Jesus, e eu sei que o Senhor também me ama. Tudo está em Tuas mãos a partir de hoje. Que assim seja, Jesus. Amém. Pai Celestial abençoado, eu te dou graças por mais um dia de vida. Eu tenho gratidão pelo ar que eu respiro e pela paz que o Senhor me concede. Por estar sempre ao meu lado, por me guiar e por ser o meu escudo protetor. eu imploro a Sua salvação. Permita-me nesta noite que enquanto eu durma eu converse com o Teu Filho unigênito, Jesus Cristo. Por favor, Deus, me permita dialogar com Jesus enquanto eu durmo. Pai eterno abençoado, eu te agradeço pela força dada diariamente. Eu tenho gratidão por me permitir realizar as minhas tarefas, por iluminar o meu caminho todos os dias. Eu imploro que envia o Seu Filho Jesus para cuidar do meu sono. Jesus, eu me coloco à Tua inteira disposição. Jesus, eu Te amo tanto e eu sei que o Senhor me escuta. Meu amado Jesus Cristo, venha até mim enquanto eu durmo. Jesus, eu sei que o Senhor me escuta. Eu agradeço por me ouvir esta noite. Eu agradeço a Tua presença. Eu sei que o Senhor pode se revelar em meus sonhos. e o Senhor pode se revelar em meus sonhos. Eu te amo, Jesus, e eu peço a Tua bênção poderosa. Jesus, meu amigo, eu peço e permito que a partir de hoje o Senhor more dentro do meu coração. Obrigado por ser o meu fiel companheiro e por me conceder a Tua proteção diária. Jesus Cristo, Deus vivo, Deus santo, Deus poderoso e Deus imortal, eu quero nesta noite colocar a minha vida em Tuas mãos. Passa na frente, Jesus, para que todos os meus passos sejam guiados por Ti. Toma conta do meu destino, Jesus. Que todas as pessoas que morem comigo sejam também guiadas pelo Teu amor. Que a paz reine nesta casa pelo Teu santo nome, Jesus. Que as Tuas mãos criem um escudo de proteção contra tudo aquilo que queira tirar a paz deste local. Senhor Jesus, eu também peço que me perdoe por todas as vezes que eu perdi a fé e que eu desacreditei na Tua presença. Tende piedade de mim, Jesus. Jesus, abençoa a minha vida. Abençoa a minha casa. Abençoa o meu trabalho. Abençoe a minha vida financeira. Abençoe a minha saúde, Jesus. Abençoe todos os meus amigos e o meu relacionamento. Que tudo esteja debaixo de Tua poderosa proteção. Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Senhor da glória, graças eu Te dou pela minha casa, por minha família. Obrigado por nos proteger para que estejamos unidos em paz e com bem-estar. Eu peço a Tua bênção, a Tua orientação e a Tua proteção. Jesus, Pai do amor, eu confio em Ti. A minha alma tem sede de Vós. Se faça presente hoje e em todas as noites de sono. alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, purificai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confirmai-me. Bom Jesus, escute as minhas súplicas, não deixe que eu me afaste de Ti. Querido Jesus, eu coloco a minha fé em Ti. Eu estou confiante em Teu amor e sabendo que em Seu maravilhoso nome nada me faltará. Eu te peço, Senhor, que enquanto eu durma, a minha mente esteja livre de todos os maus pensamentos, que eu tenha sonhos agradáveis. Eu te peço, Jesus, que apareça em meu sonho para que eu possa experimentar a Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por sempre estar na minha casa e cuidar de quem eu amo. Todos nós repousamos em Teu amor. Toma conta da minha alma, do meu coração e de todas as decisões da minha vida. Que a Tua bênção revigore o meu corpo e me permita ver a luz de um novo dia. Fale comigo, Senhor, enquanto eu durmo. Mostra-me a Tua voz. Concede-me a graça de ouvir a Tua resposta. Ilumina o meu sono e me faça ser feliz na Tua presença. Eu te amo, Jesus, e eu sei que o Senhor também me ama. Tudo está em Tuas mãos a partir de hoje. Que assim seja, Jesus. Amém. Tende piedade de mim, Jesus. Jesus, abençoa a minha vida. Abençoa a minha casa. Abençoa o meu trabalho. Abençoe a minha vida financeira. Abençoe a minha saúde, Jesus. Abençoe todos os meus amigos e o meu relacionamento. que tudo esteja debaixo de Tua poderosa proteção. Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Senhor da glória. Graças eu te dou pela minha família. Obrigado por nos proteger para que estejamos unidos em paz e com bem-estar. Eu peço a Tua bênção, a Tua orientação e a Tua proteção. Jesus, Pai do amor, eu confio em Ti. A minha alma tem sede de vós. Se faça presente hoje e em todas as noites de sono. Bom Jesus, escute as minhas súplicas. Não deixe que eu me afaste de Ti. Querido Jesus, eu coloco a minha fé em Ti. Eu estou confiante em Teu amor e sabendo que em Seu maravilhoso nome nada me faltará. Eu te peço, Senhor, que enquanto eu durma, a minha mente esteja livre de todos os maus pensamentos que eu tenha sonhos agradáveis. Eu te peço, Jesus, que apareça em meu sonho para que eu possa experimentar a Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por sempre estar na minha casa e cuidar de quem eu amo. Todos nós repousamos em Teu amor. Toma conta da minha alma, do meu coração e de todas as decisões da minha vida. Que a Tua bênção revigore o meu corpo e me permita ver a luz de um novo dia. Fale comigo, Senhor, enquanto eu durmo. Mostra-me a Tua voz. Concede-me a graça de ouvir a Tua resposta. Eu te amo, Jesus, e eu sei que o Senhor também me ama. Tudo está em Tuas mãos a partir de hoje. Que assim seja, Jesus. Amém. 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 Amém.